Eu vou pegar o trem, você vai também Só para a passagem, passagem para o trem Para, para, pedindo para frente, e mais para frente Eu vou pegar o trem, você vai também Só falta alguma passagem Passagem Para Vem pra frente E mais pra frente Ou é pra trás E mais pra trás Susuxa 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 Eu vou Bejar bem Você vai Também Só falta uma passagem Passagem, não quero ver Parou, parou E mais pra frente E mais pra frente E mais pra trás E mais pra trás E mais pra trás E mais pra trás